...entre nós a falar, a maré arco-íris. Boa tarde a todos e obrigado por não terem ficado em casa. Eu recordo-me, ainda muito novo, de ouvir um senhor que fez o 25 de Abril para estarmos todos aqui sem medos, sem polícias a controlar o que vamos dizer ou fazer. Houve um colega que vinha agora no metro comigo que dizia que ia postar uma coisa que ele achava um pouco violento. Eu acho que não. Ele disse que nós temos que votar nas putas porque os filhos não deu resultado. Eu acho que não deu resultado nenhum. E aí está à vista. Se não nós não tínhamos esta cidade e mais 40 cidades fora aquelas que fora do nosso país se estão a manifestar porque a troca não está só cá, não estariam cheias como estão. Eu só lamento os que ficaram em casa porque acham que ainda não é nada com eles. Porque acham que ainda não vale a pena. Porque acham que o número, mais um, não faz diferença. Mas mais um faz diferença. Nós para eles somos gado. E quanto mais gado sair à rua, mais barulho nós fazemos, mais o proprietário toma conta de nós. Mas também faço parte de uma associação que faz apoio, neste momento, aos sem-abrigo. E não me lembro de ver tantos sem-abrigo na cidade do Porto. E não me lembro de ver uma cama, que é bom que esteja a ouvir, e eu falo alto que é para ele a ouvir, que lhes tirou os poucos bens que eles têm, que os expulsou dos sítios onde eles estão, lhes tirou os cobertores que eles se cobriam, e disse, vocês não podem estar aqui. Se não podem estar aqui, aonde é que podem estar? Porque casa não têm, trabalho não têm e de comer também não. E como se viu de um cartaz que eu adoro, que se fez para esta marcha do Porto, é lamentável que 79 anos sejam postos no olho da rua e 69 anos sejam perdoados por não ter declarado milhões que nos fazem falta. E para terminar, que já disseram que os dois minutos estão a acabar, não podia estar mais orgulhoso dos capitães de Abril, mesmo aqueles que disseram que não era para mim o 25 de Abril. Não podia estar mais orgulhoso da minha cidade de Porto e do meu país. Não podia estar mais orgulhoso e mais triste por ter uma bandeira pintada de preto, porque têm amigos meus a passarem fome, amigos meus que perderam tudo o que tinham, perderam emprego, perderam casa, perderam liberdade, voltaram para a casa dos pais e deram com os pais desempregados. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL